Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias, hoje é sexta-feira, dia 9 de dezembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques, Castramóvel ficará no bairro Santa Luzia até o dia 14 de dezembro, viu gente? Então atenção aí, você que tem animal, Castramóvel ficará aí no bairro Santa Luzia até o dia 14 de dezembro. E os moradores do Cinturão Verde ainda não receberam indenização para deixar os lotes por conta das obras do contorno rodoviário. Aqui em Três Lagoas, mais de 100 casos de picadas de escorpiões foram registradas este ano. E hoje a seleção brasileira entra em campo pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Com isso, as repartições públicas, os bancos e o comércio têm horário diferenciado. Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo como será o funcionamento de todas essas repartições. E Grupo distribui mais de 100 refeições diárias em Três Lagoas. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que estão acompanhando a RCN Notícias. Aqui em Três Lagoas, a Pfizer pediátrica para crianças de até 2 anos já está disponível. Só que até agora apenas 31 crianças foram vacinadas. Já já eu volto com mais informações. Combinado, Bia. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Neste clima de Natal eu vou mostrar um presépio que ocupa toda a garagem de uma residência aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho. Combinado, Israel. E hoje nós vamos receber ao vivo aqui nos nossos estúdios também o diretor do Departamento de Tributação. Vamos falar sobre o Programa Especial de Parcelamento Incentivado, o PEP, que encerra hoje, sexta-feira. O Albert Silva também tem os destaques aí do setor policial. Daqui a pouquinho o Albert chega também com os destaques do setor policial. É já já. 6 horas e 33 minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde. E à noite o tempo fica aberto. Em Três Lagoas a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 36 graus. Em Paranaíba a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado a mínima é de 23 graus e a máxima de 29 graus. Em Inocência a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara a mínima é de 25 graus e a máxima de 35 graus. Beto Silva e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você, bom dia para você que está em casa nos assistindo e você que está aí no rádio também nos ouvindo. A temperatura já amanheceu quente, Ana Cristina, sexta-feira 27 graus a temperatura agora, a umidade relativa do ar está em 69%, uma sexta-feira quente. O que a gente espera é que essa temperatura também passe para o campo lá de futebol no Catarana. E depois a gente vai perguntar para você como você tem acertado constantemente os resultados e quem tem feito gol da seleção brasileira, como é que vai ser o jogo hoje? Exatamente, hoje é dia de seleção brasileira em campo e a previsão é de calor, viu gente? Muito calor nesta sexta-feira, o verão só começa oficialmente no dia 21 de dezembro, mas as chuvas de final de tarde, características aí da estação, já estão dando as caras. As chamadas chuvas de verão são ocasionadas por uma combinação de calor e de umidade. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica que o final de semana será de tempo instável com chuvas de intensidade fraca a moderada, mas pontualmente pode ocorrer pancadas de chuva forte e tempestades acompanhadas aí de rajadas de vento que podem chegar até 50 km por hora e eventual queda de granizo. Essas tempestades devem ocorrer de maneira isolada e principalmente no período da tarde, quando o aquecimento é mais pronunciado, né gente? Então, para hoje, sexta-feira, a previsão é de calor, pode ser que tenha pancadas de chuvas, bem pouca essa possibilidade, mas pode ser que aconteça em algumas regiões. Para o final de semana, a mesma coisa, calorão com possibilidades de pancadas de chuva. E o verão só começa dia 21, mas já está esse calor todo, hein gente? Pois é. E hoje, sexta-feira, 6 horas e 35 minutos, hoje tem Brasil, hoje tem seleção brasileira contra a Croácia. O Brasil entra em campo às 11 horas, horário de Mato Grosso do Sul, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, gente. E aí, será que vai ter goleada hoje de novo, hein? Eu vou de 3 a 0, Beto Silva, para o jogo de hoje, viu? E você? Ah, hoje eu estou, depois de estar com o time titular, agora... Ana, mas a Croácia tem o Modric, né? Que foi um dos melhores do mundo. É, mas eu vou de 3 a 0. É, eu vou. Deus te ouça. Eu vou. E você, seu palpite, Beto Silva? Eu acho que 2 a 1. 2 a 1? É. 2 a 1, Beto Silva, vai tomar um golzinho? Eu vou de 3 a 0 hoje. Eu coloquei até um verde hoje, blusa verde. Estou de amarelo, por isso. Você está de amarelo, né, Beto? Eu coloquei blusa verde, estou de calça verde, não dá para vocês verem, mas estou de calça verde, acho que para ver se dá sorte. Porque o dia que eu coloquei preto, o Brasil perdeu. Eu falei, não, vamos manter a tradição, colocar, né, as cores aí da seleção brasileira para ver se dá sorte. E por falar em Brasil, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque, gente, hoje, por conta do jogo da seleção brasileira, tem horário diferenciado nas repartições públicas, no comércio e nas agências bancárias. O Albert tem os detalhes para a gente de como será o funcionamento, então, desses órgãos. Albert Silva, bom dia para você. E como que fica o funcionamento dessas repartições? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Beto Silva, bom dia para toda a nossa audiência. Olha, eu vou arriscar meu palpite também, viu? 1x0 Brasil, tá? Já estou aqui no clima da Copa também, com a seleção aí, da seleção brasileira, o Edson Carlos aqui também, já está todo mundo aqui em clima de Copa do Mundo, viu? Então, ó, meu palpite, vou deixar registrado, hein? 1x0 Brasil. E o seu Edson, seu Edson 4x0, viu? Seu Edson já chutou, já está mais otimista aí, 4x0. Vamos lá, Ana, ó, é o seguinte, com isso, né, com tudo isso, com esse jogo do Brasil aí, nesse horário, sexta-feira, jogando aí, né, um pouquinho mais cedo, né? As repartições públicas, bancos, comércios, né, vão funcionar em horário diferenciado devido a esse jogo. Isso traz também uma confusão e o pessoal fica um pouquinho confuso com relação a esses horários, viu? Então, a gente vai trazer para vocês aqui os horários com detalhes, ó. A Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABRAN, né, ela informou que as agências bancárias vão funcionar das 8 da manhã até as 10 da manhã. Depois eles retornam, viu, Ana? Os bancos retornam às 2h30 e vão até às 15h30, horário aqui do Mato Grosso do Sul. A Prefeitura de Translagoas também definiu, por meio do decreto, que as repartições públicas municipais vão funcionar das 7h até as 10h da manhã. Depois retorna, viu? Retorna de novo. Das 14h até às 17h, a Prefeitura de Translagoas. Já o governo do estado, por meio de decreto também, decidiu que as repartições públicas estaduais, como o DETRAN, por exemplo, né, vão funcionar das 7h até as 10h da manhã e os servidores do estado não trabalham no período da tarde. Então, se de repente você precisa aí do serviço do DETRAN, então você tem que correr das 7h até as 10h da manhã, porque à tarde o pessoal do governo não vão estar dando expediente. Já o comércio vai funcionar de acordo com o estabelecimento por cada proprietário, né? A maioria tem fechado meia hora antes das partidas. Nesse caso, o jogo, que é de manhã, que é um pouquinho mais cedo, o comércio volta a abrir no período da tarde e funciona até as 19h dessa sexta-feira. Então, tá aí os horários, né? O pessoal fica atento, porque hoje é uma sexta-feira um tanto quanto diferente, se vive toda aquela expectativa da vitória do Brasil, mas o pessoal volta a trabalhar depois do jogo, então o pessoal tem que ficar atento aí. Ana Cristina. Exatamente, Albert Silva. Muito obrigada pela tua participação. Tá aí, então, gente, olha, as agências bancárias abrem mais cedo, a partir das 8h da manhã, depois fecha às 10h, e aí fica fechado no horário do jogo, depois na parte da tarde, então, os bancos voltam a abrir, tá, pessoal? Até as 15h30. O mesmo em relação às repartições públicas do município. A prefeitura também volta a funcionar no período da tarde. Apenas as repartições estaduais, como o DETRAN, como o Albert disse, que não terá expediente no período da tarde. E o comércio também volta a abrir no período da tarde e vai até às 19h, até às 7h da noite, horário especial de funcionamento do comércio. 6h40, e os três lagoenses, gente, estão otimistas aí para o jogo da seleção brasileira hoje, viu? A Beatriz Benedetti foi às ruas da cidade e conversou com alguns torcedores. Vamos acompanhar. E hoje acontece o primeiro jogo do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Vai ser Brasil versus Croácia. E tem muita gente que está animado com esse jogo depois do 4x1, que foi o Brasil contra a Coreia. Eu estou aqui nas ruas de Três Lagoas e a gente vai descobrir quais são os palpites dos três lagoenses para esse jogo de hoje. Então, vamos comigo? Edson, qual é o seu palpite para o jogo? 2x1. Para o Brasil, né? Brasil, com certeza. E você vai assistir sozinho ou você vai estar assistindo com alguém, com a família, com os amigos? Com a família em casa. Todos os jogos que vocês estão assistindo juntos? Isso, todos os jogos. E quem você acha que vai fazer um gol? Um gol do Neymar e outro do... Ai, caramba. Charleston. Charleston. Larissa, qual é o seu palpite para o jogo? Eu acho que 2x1. Dois para o Brasil e um para o outro time, esqueci o nome. Para a Croácia. Isso, 2x1 para o Brasil, 2x1 para o Brasil e um para a Croácia. E quem que vai fazer um gol? Você tem algum palpite? Acho que vou apostar no Charleston, apenas. Só nele que você acha? Sim. E você vai assistir com alguém? Você vai assistir sozinha? Tem planos para assistir? Vou assistir com os meus pais. Todo mundo junto? Todo mundo junto, no clima. Vai ser uma festa, então, se o Brasil ganhar? Opa, lógico, sempre. Lorraine, qual é o seu palpite para o jogo? Hum, por mim, daria 3x2. 3x2. Você vai assistir com a sua família, com seus amigos o jogo? Sim. Você gosta muito da Copa? Uhum. Você tem a sua blusa do Brasil ou não tem ainda? Eu tenho. Eduardo já está uniformizado para assistir o jogo e eu quero saber, Eduardo, qual é o seu palpite? Sobre o jogo de amanhã do Brasil, eu acho que vai levar melhor contra a Croácia, porque o Brasil vem se destacando muito bem, vem fazendo gols, jogadas muito boas e eu acho que vai ganhar, vai levar a vitória. Vai classificar. E você está assistindo todo o jogo com a família ou você está assistindo sozinho, com os amigos? Como é que é? Estou com a família, assistindo todo o jogo do Brasil e todo o jogo da Copa tem, inclusive. E você acha que esse ano, então, vem o Exa? Com certeza vem o Exa, Brasil sempre. Qual é o palpite para o jogo? O Brasil joga contra a Croácia nesta sexta-feira a partir das 11 horas da manhã, no horário de Mato Grosso do Sul. E como podemos ver, em Três Lagoas o pessoal está animado e apostando na vitória do Brasil. Mais um dia de muitas emoções. É isso, Beto Silva. Olha só, hoje tem Brasil em campo, Beto. Eu falei que o meu palpite vai ser 3x0 hoje para o Brasil. Estou confiante, viu, gente? Estou confiante para o jogo de hoje. Acho que o Brasil vai ser campeão, viu? Tem que jogar bem, né? Tem que jogar igual o último jogo, aí vai ser campeão, né? E o seu palpite para o jogo de hoje? Bora participar com a gente? Bora dar seu palpite? E aí, você acha que o Brasil ganha de quanto ou não vai ganhar? Dá sua opinião aí para a gente através do 999-840-163. 999-840-163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, por onde, inclusive, ao você participar, ao você dar o seu palpite, você pode ganhar muitos prêmios, viu, gente? Ontem, inclusive, a moradora do bairro Santa Luzia, ela ganhou 100 reais. Ela é uma ouvinte, telespectadora aqui do RCN Notícias, preencheu o cadastro, colocou a senha Rio Piscinas e faturou 100 reais. Ontem, ela foi no TVC agora lá receber esse prêmio. Um abraço para essa moradora lá do bairro Santa Luzia. Só me fugiu o nome dela agora, mas depois eu lembro e falo. Um abraço, viu, minha querida? Muito obrigada pela audiência. E vocês podem participar. A gente tem camiseta, tem 100 reais, tem panetone, tem peru, tem uma bicicleta elétrica também, que será sorteada, então é facinho. É só você dar seu palpite através do 999-840-163. Você vai receber um link, vai colocar o teu nome, a data de nascimento, a senha Rio Piscinas e automaticamente já vai concorrer a todos esses prêmios, não é mesmo? O Beto Silva é facinho para concorrer, para participar da promoção Natal Verde Amarelo do Grupo RCN de Comunicação. Pois é, Ana Cristina, é super fácil. E outra coisa, você, além do que você falou aí dos 100 reais, que ontem teve uma telespectadora e ouvinte aqui do RCN Notícias, que ganhou 100 reais, ainda tem até peru de Natal, Ana. Panetone. Lembra aquele panetone que eu te pedi, Ana Cristina? É, que você falou que ia me dar um de presente, né? Então, esse panetone vai ser sorteado também, tem panetone. E essa semana vai ter um montão de ingressos do show do Murilo Ruf, que acontece semana que vem. Olha, ainda vai ter sorteios para o show do Murilo, olha só, gente. Bora participar, então? 999-840-163, é facinho. E eu quero agradecer aqui a audiência da Dora, ela disse que vai ser 2x1 para o Brasil. A Inês também está na audiência, muito obrigada. A Margarete Lopes também na sintonia, já está com a camiseta da seleção brasileira, hein, Margarete? Olha que show, a Margarete disse que vai ser 3x1 para o Brasil. É o palpite dela e do Natan, do netinho da Margarete Lopes. Obrigada, viu, Margarete? Eu vou de 3x0, viu? Quero que o Brasil toma gol hoje, não. A Edilene Veríssimo também está na audiência, mandando um bom dia, ótima sexta-feira. O Edilson Rodrigues disse que vai ser 2x0 para o Brasil. Ele está dizendo que o Brasil vai ganhar de 2x0. A Vilma Nery, aqui do bairro Vila Nova, disse que vai ser 2x1 para o Brasil. A Josi também está dizendo que vai ser 2x1 para o Brasil. Olha só, né, pessoal? Vamos participar, então, a Josi lá do Nova Três Lagos, disse que vai ser 2x1 para a seleção brasileira. A Gelinda também está na audiência, está digitando aqui. Muito obrigada pela participação de todos vocês e pode continuar interagindo com a gente, dando o seu palpite, aproveita para preencher aí o cadastro, para concorrer a todos esses prêmios, viu, gente? São muitos os prêmios que fazem parte da promoção Natal Verde Amarelo do Grupo RCN de Comunicação. Então, bora participar, é facinho. Eu quero agradecer aqui também a Noemi Medeiros. A Noemi está dizendo que vai ser 2x1. Ela está mandando recadinho através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. A Edilene Veríssimo disse que vai ser 3x2 para o Brasil, né? O Jurandir do Santos também vai de 3x1. Muito obrigada a todos vocês. A Márcia Santos já passou aqui para mandar um bom dia. O Rodrigo José Ferreira está em Brasilândia na audiência. A Regina Maria, o Neto Alonso. Obrigada, viu, Neto, pela audiência. Sextou, né? Graças a Deus, chegou a sexta-feira. A Marta Moraes também na audiência. A Lúcia Rodrigues. O Cacher também está aqui comigo. A Bete Lopes desejando uma ótima sexta-feira. Quem mais está aqui comigo mandando recadinho, interagindo com a nossa audiência? O Marcos Uchoa diz que vai ser 2x1 para o Brasil. A Priscila está dizendo que vai ser 4x1 para o Brasil. Olha, o pessoal está otimista. Pode continuar participando. Manda seu palpite através do 999840163 ou através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. Agora são 6 horas e 48 minutos. 6 e 48. Gente, nós vamos falando agora de um caso aí que requer muita atenção, que é a questão dos escorpiões. Atenção, viu, gente? Três Lagoas registrou neste ano 248 casos de picadas de escorpião. Olha só. 248 casos de picadas de escorpiões foram registradas somente neste ano aqui em Três Lagoas. O número é maior que o total de casos registrados em todo o ano passado. O Departamento de Vigilância e Saúde de Três Lagoas registrou neste ano 248 notificações de picadas de escorpiões. Antes mesmo de encerrar em dezembro, o número de picadas em 2022 já é maior do que o total de notificações registradas no ano passado, quando 113 casos foram registrados. Em 2020 foram 113, em 2019, 104. E segundo o veterinário do Centro de Controle de Zonós de Três Lagoas, Hugo Nogueira, nessa época do ano, aumenta o número de escorpiões. Esse período do ano realmente aumenta o número de escorpiões, né? O período chuvoso, o período de chuva, calor, eles começam a desalojar, né? Principalmente por causa do aumento do número de baratas, que é o alimento principal deles. E aí é onde a gente vê esse maior índice de escorpiões. O escorpião amarelo é o que tem sido encontrado com maior frequência na cidade. Geralmente é o titucerulatus, que é aquele amarelinho, é um dos mais venenosos que tem. Vocês já registraram muitas ocorrências envolvendo escorpiões picadas este ano? Sim, tem bastante casos, sim. Segundo o veterinário, é preciso criar uma barreira para evitar que esses escorpiões cheguem às residências. Criar uma barreira, né, para evitar que esse escorpião, ele chegue até a residência, né? Um dos principais, o controle químico não é tão eficaz nos escorpiões, tá? Então, assim, é evitar mesmo que ele chegue até a residência. E de que maneira as pessoas devem fazer isso? Principalmente pelos ralos, tá? Ralos do banheiro e ralo da cozinha, tá? Toma o banho, fecha o ralo, não deixa aberto somente na hora do banho, e aí depois fechar os ralos e na parte, os ralinhos externos, colocar a telinha para evitar. Fazer a limpeza, a manutenção dessas telinhas para não acumular muito resíduo também. Ambiente como esse daqui, cheio de lixo, sujeira e madeira, serve como esconderijo para os escorpiões. Principalmente tijolos, pedaço de galhos, né, casca de pau, evitar que junte até mesmo substratos, né? Evitar dessa forma que o escorpião fique alojado ali no período do dia e durante a noite ele sai. Então, ele fica alojado ali, muito cuidado também com os sapatos, né? Evitar quando for fazer, é, colocar os sapatos, bater bastante para evitar que cause um acidente assim. Roupas também, é, em caso de ocorrência de escorpião dentro da residência também, os lençóis não deixar ficar relando no chão, que aí ele pode subir, né, e aí subir, ficar em um travesseiro, a pessoa deita ali e é onde ocorre o acidente. Em casos de picada, o veterinário dá a dica. Imediatamente procurar um centro de saúde mais próximo, tá? E ali o médico vai avaliar qual que é a situação e tomar as providências necessárias. Geralmente tem um soro. É, tem um soro aí, caso use ou não, dependendo do tipo, da gravidade de cada paciente. É, e o hospital que tem esse soro, né, gente, e é importante aí essa dica que o veterinário Hugo está passando, porque em caso de picada, imediatamente você deve procurar uma unidade de saúde, hospital, qualquer poço mais próximo da sua casa. Né, escorpião mata, viu, gente? A picada mata se não for tomadas as medidas necessárias a tempo. E essa época do ano surge muito escorpiões. A gente tem recebido aí muitas reclamações de escorpiões. Tá aí a dica, né, pra evitar que esses escorpiões entrem nas casas. É importante manter o ralo do banheiro fechado, o ralo da pia, do quintal também. Manter os quintais limpos, né, gente? Sem entulho, sem tijolo. Esses objetos, esses materiais, servem de esconderijo para os escorpiões. E essa época do ano, época de calor, de chuva, é o período que eles aparecem com maior frequência. E aqui em Três Lagos tem muitos os escorpiões amarelos, que é o escorpião venenoso, né? É esse perigoso que tem um veneno. Então, todo cuidado é pouco. Ficou alerta aí, 248 casos de picadas de escorpiões somente neste ano, hein? 6 horas e 53 minutos agora. 6 e 53. Nós vamos no intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito das ocorrências do setor policial. Temos também uma reportagem a respeito de um grupo, gente, que distribui mais de 100 refeições por dia na cidade. Vamos mostrar também uma decoração de Natal que uma moradora prepara na casa dela. Um presépio muito lindo. É daqui a pouquinho no RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Vidro Box. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Como que vai? Tá sabendo que dia 16 de dezembro tem Murilo Ruf em Três Lagoas? É claro que eu tô. Sabe pra quem que eu já contei? Pra ter seu mundo. É, tá todo mundo sabendo. Do show do ano. Murilo Ruf é ao vivo na inauguração do Estação Três Lagoas. Espaço 100% Fena Areia. Pra você curtir numa experiência diferenciada, esse mega show. Ingressos à venda, acesse ticket360.com.br. Aí você escolhe, ingresso pista, área VIP ou deck premium. Eu já garanti o meu. Já tô até vendo? Você curtindo. Um pezinho na areia. Dia 16. Com o Murilo Ruf. Juntos, a gente faz a diferença. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box pra banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. Tem coisas que é melhor esquecer. Mas outras são nossa responsabilidade lembrar. É o caso da vacina contra o coronavírus. Conclua o ciclo vacinal e as doses de reforço para se manter protegido das novas variantes da COVID-19. Previna-se usando máscaras em locais fechados e aglomerações. Em caso de suspeita, realize o teste em uma unidade de saúde ou farmácia. Saiba mais em www.coronavírus.ms.gov.br. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200,00. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Lojas Mariano. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Agora são 6 horas e 57 minutos, 6 e 57. Beto Silva, tem um recado importante, bacana pra gente agora, Beto? Com toda certeza, Ana. Agora eu quero falar com vocês sobre a Vidrobox, tá? Há 23 anos, está realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo pra sua construção. O atendimento é personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e também pra sua segurança, tá? Tem mais, guarda-corpo em nox ou vidro, esquadria de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box pra banheiro, espelhos e muito mais. A Vidrobox fica na rua João Carrato, 1040, telefone é 3521-4042, 3521-4042, Vidrobox, pra quem leva qualidade a sério. Exatamente, a gente super indica a Vidrobox. 6 horas e 57 minutos, 6 e 57, vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega agora com as informações do setor policial, daqui a pouquinho então, Daqui a pouquinho nós vamos direto para as ruas da cidade com o Albert Silva, que vai trazer as ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas, porque agora a gente vai falando então sobre o Cinturão Verde. Os moradores do Cinturão Verde em Três Lagoas ainda não foram indenizados devido à construção do contorno rodoviário que vai passar pelo local. Ao todo, 14 famílias serão afetadas com a construção do contorno rodoviário, que visa desviar o tráfico de veículos pesados da avenida Ranufo Marques Leal. As obras do contorno era para terem começado pelo Cinturão Verde, que fica nas proximidades da ponte sobre o rio Paraná. Mas devido à necessidade de pagar a indenização, os serviços foram iniciados pela BR-262, nas proximidades da Fazenda Rodeio. Não, a gente ainda não fomos indenizados, a gente procura eles, eles, nós estamos aqui, eu, isso é no meu entendimento, a gente está aqui para não deixar ninguém invadir, porque já era para ter indenizado a gente pelo que eles falaram para a gente. Só que até agora, eles falam que até mês de junho desse ano que vem agora, eles têm que estar com isso aqui já bem adiantado. Só que eles não atenderam nós mais, eles não falaram mais nada, a gente manda mensagem para o Marinho, ele só fala para a gente aguardar. O município, a gente já procurou, eles falaram que não tem nada a ver com isso, é o que a gente tem para passar para vocês. Nós estamos de pé e mão atada, deste jeito. Segundo Dona Magna, até agora ninguém informou se essas famílias serão realocadas em outras áreas. Não passou nada, não fizeram reunião com a gente, não chamaram a gente. O pouco que a gente sabe é que a gente vai atrás deles, eles falam que a gente vai ser indenizado. Então, cada um que foi indenizado tem que cuidar da sua vida. Mas a prefeitura não vai realocar então? Não, não tem. Já fui no meio ambiente, que é o lugar que a gente tem que procurar. Então, é o que eles também falam que não sabem de nada. Então, aí você vai lá no gabinete do prefeito, o prefeito fala que tem que falar com o meio ambiente, porque é eles que mexem com essa parte aqui. Só que fica esse jogo de empurro em empurro. Só que eles já deixaram bem claro que nós sendo indenizado, eles não têm que fazer nada com nós. Muitos lotes, de acordo com a produtora, estão abandonados. Pode, porque eram 280 famílias. Na época, saiu 25 famílias, que foram desapropriadas da primeira estrada. Mais 14. E tem muitos lotes aí que as pessoas estão indo embora e deixando o lote sozinha também. Por quê? Não sei, porque tem que plantar, tem que produzir. Tem muita gente que fala que não tem renda para estar produzindo. Tem muito. Aqui perto de casa mesmo tem três. Quer ver? Tem um, dois, três lotes que estão sem ninguém. Está tudo vazio. Os donos não estão morando. Diferente do lote da dona Magna, que tem muita produção, outros lotes aqui no Cinturão Verde estão abandonados. Abandonados, algumas pessoas venderam os espaços e outras apenas moram no local. Dona Magna diz que é muito triste ter que deixar o local, que tem muita produção. A gente fica muito sentido e a gente fica com uma tristeza, porque é fruta. Não é assim, a gente está aqui para a gente produzir, para a gente estar, além da gente estar levando para a mesa de vocês o alimento saudável, e, mas muita gente não tem essa consciência, não pensa assim, pensa assim, fazer área de lazer. Então, isso aqui era para ser um, como que a gente fala? Um cartão postal de três lagos. Agricultura familiar. Isso. Só que não tem, se tiver poucos produtores familiares aqui dentro. Eu sou realista, eu não sou, não estou questionando, não estou falando mal de ninguém, só que deixa muito a desejar. Você mesmo pode andar aí e ver que dá dó, igual o meu aqui, você entra, você dá gosto. Mas em redor você anda, em redor para você ver, do meu. Mesmo sabendo que terá que deixar o lote, Dona Magna ainda mantém a produção no local. Estamos produzindo, temos as frutas, temos a horta que está lá. Meu esposo plantou tudinho de novo, mandioca, milho, abóbora, está tudo limpinho, tudo plantado. As bananeiras estão produzindo. Tem que deixar tudo isso, hein? É. É difícil, sabe? Não é fácil. A gente fica com, sabe, com uma tristeza muito grande. Porque cada dia que passa, em vez das pessoas estarem aumentando, para o nosso ar ficar mais saudável, está destruindo. Agora são sete horas e dois minutos, sete e dois. Pois é, né, gente? Uma situação complicada essa aí do Cinturão Verde. Os moradores aguardam ainda pela indenização. Isso é de responsabilidade do governo federal. O DENIT é quem tem que pagar essa indenização. E o DENIT não se posiciona também sobre esse assunto, né? Nós já tentamos falar com o Marinho, ele não pode se pronunciar, porque tem uma decisão aí do governo federal, que proíbe os representantes de concederem entrevista. E aí fica essa situação. As obras do contorno já foram iniciadas lá pela BR-262 e depois vai chegar até o Cinturão Verde. E aí nós vamos saber, então, como vai ficar a situação dessas famílias. O fato é, né, gente, que existe aí uma ação na justiça em relação ao Cinturão Verde. Ali virou um comércio. Essa é a verdade. Muita gente vendendo lotes ali no Cinturão Verde. Muitas pessoas que receberam, na época, um documento de posse para ficar ali, já não está mais no local. Essas pessoas venderam os lotes. Muita gente que não precisa estar morando lá no local. O fato é que a Prefeitura precisa tomar providências em relação ao Cinturão Verde. Verificar quem realmente produz e aqueles que não produz e aqueles que compraram os lotes ali. Sete horas e quatro minutos. Vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega com as primeiras informações agora do setor policial. Albert, é com você. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para toda a nossa audiência mais uma vez. Pois é, vamos falar aqui das ocorrências das últimas 24 horas registradas aqui no nosso município, em Translagoas. Ontem, Ana, por volta das 10 horas da manhã, a polícia estava ali no Jardim Carioca fazendo ali rondas. Rondas normais, rondas ostensivas, né? E aí a polícia notou que tinha uma mulher no terreno baldio. Tinha uma mulher nesse terreno baldio. Ela acabou avistando aí a viatura, se comportou aí de maneira suspeita. E aí o que aconteceu, Ana? Nesse comportamento dela, a polícia foi até ela e aí ela acabou correndo atrás de uma árvore. Foi aí que a polícia foi até essa mulher, né? Essa mulher aqui que estava aqui em Translagoas, que estava por agida aí do sistema prisional. Perguntou para ela se ela tinha algum problema com a justiça. Ela disse que não. Ela disse que não tinha nenhum problema com a justiça. Ela acabou informando um nome para o pessoal da polícia, que a polícia fez aquela investigação no SIGO, percebeu que não era o nome que ela falou para os policiais, e aí descobriu que ela era por agida do sistema prisional. Ela estava aí desde o mês de agosto fora aí do regime prisional. Ela foi encaminhada aí para a delegacia de pronto-atendimento e agora segue à disposição da justiça de voltar ao lugar de onde ela não deveria ter saído. Ana, duas ocorrências também que chamou muita atenção, bem parecidas, né? De perturbação. Vou falar primeiro aqui que ontem, por volta das 10 horas da manhã, um homem de 38 anos, ele foi preso também após xingar e desacatar funcionários e clientes de uma agência bancária na rua Paranaíba, aqui na região central aqui em Translagoas, viu? Esse homem estava muito alterado, ele ofendeu aí os funcionários, ofendeu os clientes. Na hora que a polícia chegou, ele sofreu aquela resistência, né? Para conter todo esse nervosismo dele. A polícia pediu para ele ficar calmo, não teve jeito, a polícia teve que usar algemas e trouxe ele, levou ele para a delegacia de pronto-atendimento e ficou à disposição da justiça. E ontem também, por volta das 6 horas da tarde, um homem de 32 anos, ele foi preso por coagir e importunar clientes em um supermercado. Isso aconteceu na Avenida Antônio Trajano, na região central também aqui em Translagoas. O gerente do supermercado, ele disse, Ana, que no final da tarde de ontem, esse homem, ele acabou importunando uma mulher e acabou correndo atrás dessa mulher porque essa mulher negou dar dinheiro para ele. Não é a primeira vez. O pessoal fala que esse homem sempre fica nas imediações ali daquele supermercado, pedindo dinheiro para o uso de álcool e também pelo uso de entorpecentes. Diante de tudo isso, o gerente ligou aí para a polícia, a polícia foi até o local e levou ele para a delegacia de pronto-atendimento, dando voz de prisão porque ontem ele acabou correndo atrás de uma mulher, inibindo aí a trase devida negativa dessa mulher aí não ter dado dinheiro para ele ontem. Duas ocorrências muito parecidas e a gente tomar muito cuidado aí com esse pessoal aí que fica na região central de Translagoas, né, importunando as pessoas aí. Ninguém é obrigado a dar dinheiro para ninguém. Ana Cristina. Exatamente, Albert Silva. Muito obrigada, viu, pela tua participação. Sete horas e sete minutos, sete, sete. Eu quero agradecer a audiência da professora Gedalva Tenório. Obrigada, viu, professora, sempre na audiência. A vereadora Sayuri Baez também na sintonia. Obrigada, viu, vereadora, pela audiência. Ela desejando uma ótima sexta-feira para todos e um bom jogo. Também quem está aqui comigo é a Diná Souza. Muito obrigada pela sintonia. A Regina Ferreira, ela diz, Oi, Ana, bom dia. Assista o seu programa todos os dias. E o Brasil vai ganhar de dois a um. Obrigada, Regina. A Renata Almeida disse que vai ser dois a um para a seleção brasileira. E você pode continuar mandando o seu palpite, viu, através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, por onde você também acompanha o nosso jornal ao vivo, e pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, que é o 999-840-163. A gente fala agora, gente, de um assunto bem importante para quem tem débito com o município, porque, gente, encerra hoje o PEP. É um programa especial que foi criado para dar oportunidade para aquelas pessoas que têm dívidas de IPTU, de ISS, entre outros tributos, com o município, para que essas pessoas tenham condições de pagar esses débitos. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Emerson Barbosa, que é o diretor de tributação da Prefeitura, e vai falar com a gente sobre esse programa. Emerson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, mais uma vez, obrigado, Ana Cristina, e todo o pessoal do RCN Notícias. Emerson, hoje, então, encerra o PEP. Muita gente perguntando, vai ser prorrogado ou não? Bom dia, mais uma vez, né? Hoje é o último dia do PEP. Já tivemos duas prorrogações. Inicialmente, ele ia até o dia 30 de junho, foi prorrogado até 30 de setembro, e agora até 9 de dezembro. O PEP começou dia 17 de janeiro, então, portanto, já são quase 11 meses, período mais que suficiente para estar verificando suas dívidas, parcelando ou pagamento à vista. Não vai ser prorrogado. Hoje é o último dia. Mas como o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, né, Emerson? Ontem, por exemplo, você estava me contando que vocês atenderam 600 pessoas em um dia. Sim, ontem foram 600 pessoas em um dia. E durante essa semana, desde segunda-feira, está uma média de 450 a 500 pessoas. Todo mundo em busca do PEP? Todos em busca do PEP. Eita, e o que é o PEP, Emerson? O PEP é um programa especial de parcelamento e pagamento incentivado, que ele está dentro do Fortalece Três Lagos, um programa que tem outros objetivos, outras designações aí dentro, tipo a regularização de imóveis, o IPTU Zero, que foi esse ano. E o PEP foi criado para os contribuintes, tanto pessoa física como jurídica, estarem se regularizando perante o município com suas dívidas, que venceram até 31 de dezembro de 2021. E muitas pessoas procuraram o programa durante esse período, desde que o programa foi iniciado, é, Emerson? Sim, muitas pessoas. Por exemplo, para pagamento à vista, a gente teve a solicitação de 5.967 guias. Isso até anteontem. Não consegui fechar ainda o de ontem, né? Até o dia 7. 5.967 guias foram emitidas para pagamento à vista e fizemos 6.752 parcelamentos. Então é uma procura satisfatória. Já arrecadou quanto até agora, Emerson? É, fechamento até o dia 7, né? 15.235.146 reais. E parcelados? E tem ainda 15.048.475 parcelados. É um recurso considerável, né? Sim, é um recurso bom, né? Cerca de 31 milhões. Ainda vai crescer mais aí com esses dois últimos dias, né? Que não está fechado ainda. E a gente espera chegar, no mínimo, aos 35 milhões. Que, na verdade, né, gente? Pode tomar seu cafezinho, viu, Emerson? Aproveita que está quentinho. Na verdade, gente, é porque esse recurso, as pessoas já deveriam ter pago os seus tributos lá atrás. São de impostos atrasados, que por um motivo ou outro, a pessoa, às vezes, não conseguiu pagar. Nós tivemos aí a pandemia também, que dificultou bastante o pagamento dos impostos. E é por isso que a Prefeitura cria esses programas para incentivar as pessoas a pagarem, para elas regularizarem. Porque o IPTU, com exceção daquelas pessoas que têm direito à isenção, todos têm obrigação de pagar, né, Emerson? Sim. E no PEP, ele não entra só o IPTU, tá? São só dois impostos que não entram, que são as multas decorrentes de alto de infração que estão no artigo 48 do Código Tributário Municipal. Ou seja, multas que foram aplicadas àquelas empresas que foram fiscalizadas pelos auditores do município e não cumpriram algumas etapas, não cumpriram alguns requisitos que têm que ser cumpridos. E também os débitos de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quando você compra e vende um imóvel, tem que pagar esse imposto. Esses débitos não entram no PEP. Os demais, todos entram. IPTU, ISS, Alvará de Construção, Alvará de Funcionamento, multas do Meio Ambiente, multas de terreno sujo. Enfim, os outros, todos entram no PEP, excetuando esses dois que eu já disse. A maioria dessas pessoas que compareceram lá é por conta do IPTU mesmo? Do IPTU, a maioria sim do IPTU. Mas o grande volume acaba sendo do ISS, que são das empresas, né? Os impostos sobre serviço. Que é a maior receita, inclusive. A maior receita do município é o ISS. E as pessoas, geralmente, elas não pagam o imposto. Emerson, fica guardando o PEP porque vê que é uma facilidade ou porque não tem condições mesmo de pagar? Tem as duas vertentes, né? Tem os dois lados aí, né? Tem muita gente que fica, ah, eu vou esperar sair um refiz, né? Que é o popularmente chamado. Mas, mais uma vez, eu digo, o refiz não é obrigatório todo ano. Porque tem gente que já ficou com isso na mente. Ah, em dezembro vai ter desconto, eu vou fazer, vou esperar. Não é assim. Não é todo ano que tem. A gente teve esse ano porque foi um ano de recuperação, né? Da economia. Um ano de recuperação de saúde. Enfim, o ano da recuperação foi 2022, né? E o prefeito, sensibilizado, desde o ano passado já estava verificando isso, mandou para a Câmara, a Câmara também aprovou de imediato, né? Essa lei do PEP para essa recuperação tributária, justamente por isso. Porque tem gente que realmente passou por muita dificuldade. E tem gente que fica esperando, mas a grande maioria foi por dificuldades mesmo. E, geralmente, as pessoas mais humildes são aquelas que fazem questão de pagar, às vezes, por uma dificuldade ou outra, não conseguem, mas aí, quando tem esses programas, ela vai lá, né? Fazem adesão. Faz, né? Faz, vão bastante mesmo. Eles fazem adesão. Isso desde o começo. Desde o dia 17 de janeiro, já tinha gente procurando, só que com uma menor quantidade, né? Agora, no final, realmente, que deu uma explosão. É, tem gente que não consegue nem dormir pensando que tem conta IPTU para pagar, né? Mas, ô Emerson, é interessante porque o IPTU, esses recursos que vocês arrecadam através desses programas, são recursos que vão direto para o cofre do município e a Prefeitura, geralmente, acaba investindo isso em obras, né? Isso. Todos esses recursos que estão no PEP, eles não têm, como nós chamamos lá internamente, de verba carimbada. Ele não é uma verba carimbada. Ele não tem que ir especificamente para a saúde ou para a educação ou para determinada obra. Ele fica nos cofres do município para a equipe do Prefeito Ângelo Guerreiro e está definindo. Está precisando nesse setor? Vamos investir nesse setor. na saúde, na educação, enfim. Ela fica liberada, né? Ela não fica como verba carimbada. É chamada fonte zero. Está o recurso ali para utilizar onde estiver precisando no momento. Bom, e dessas pessoas que parcelam, né? A gente viu aí que muitas pessoas optaram pelo parcelamento. Elas acabam pagando ou não? Ou tem pessoas que desistem no decorrer? A grande maioria, sim, acaba pagando. Posso colocar em torno de 70%. Teve gente que começou lá em janeiro, fevereiro, já acabou de pagar. São 10 meses, né? Do começo do programa. Já até acabou de pagar. De 70%, de 100%, 70% paga. E é importante manter o imposto em dia, gente? Porque se você pretende vender a sua casa, depois regularizar, tem que estar com o IPTU em dia e para evitar também de ir para a dívida ativa, né? Isso. Uma empresa, por exemplo, que vai participar de uma licitação, ela precisa da certidão negativa. Ela pode ser desclassificada porque não tem essa certidão negativa. Perdendo o PEP, ela vai pagar mais caro o imposto, né? Então, muitas vezes, não vai acabar compensando para ela participar dessa licitação ou até perder o negócio mesmo. Hoje, tem empresas grandes que só contratam outra empresa se tiver com a certidão negativa. Não pode estar nem parcelado, nem com a certidão positiva com efeito negativo. Tem empresas que exigem a negativa, não pode estar devendo para o fisco e para nenhum ente, né? Nem para o Estado, nem para a União e nem para o município. Então, isso complica muito. E muitas vezes, a pessoa, a empresa, é pego de calça curta ali, né? Vamos usar o jargão popular. Deixa tudo para a última hora, acaba complicando a situação que está ali necessitando de uma certidão, de algum outro documento que não deve para o município. Exato. E quais são os benefícios do PEP, Emerson? A pessoa que está lá com dois IPTUs atrasados, por exemplo, três IPTUs, qual que é o benefício que ela tem, que ela consegue através desse programa? É, o PEP tem quatro faixas de descontos. A Vista, que é o desconto maior, né? Ele tem desconto de 70% na correção e de 90% nas multas e juros. Parcelando de duas a 12 vezes, os descontos são de 50% na correção e de 60% nas multas e juros. De 13 a 24, o desconto vai de 40% na correção e de 50% nas multas e juros. E a última faixa, que é de 25 a 36 vezes, os descontos são de 30% na correção e de 40% nas multas e juros. Então, são muitos os benefícios, vale a pena, viu, gente? Se você tem débito de IPTU, de ISS, algum tributo, alguma multa, vai lá na Prefeitura, no setor de tributação, aproveita. Hoje é o último dia, tem jogo da Seleção Brasileira, mas a Prefeitura vai funcionar depois do jogo, no período da tarde também e não vai ter prorrogação, né? Não vai ter. Espero que nem no jogo do Brasil, né? Não vai ter prorrogação. Então, a gente vai das 7 às 10, depois voltaremos das 14 às 17. Sem prorrogação de PEP, sem prorrogação no jogo do Brasil. É, mas está enrolada, né? Sexta-feira, pelo jeito, vai atender. Este ontem vocês atenderam 600 pessoas, que foi o penúltimo dia. Tomara que seja mais tranquila aí, né? No último programa que teve, eu saí de lá no último dia, já era 9 horas da noite, né? Mas isso não é um problema. Quem chegar até às 17 horas, até às 10 da manhã, será atendido. E depois, a gente retornando às 14, quem chegar até às 17, também será atendido. Não tem problema. É só pessoalmente que faz a renegociação pelo site da prefeitura, ela não consegue? Pagamento à vista, que não esteja em execução judicial, ele consegue tirar pelo site da prefeitura, com o número do BIC, do imóvel, né? E o CPF, ou CNPJ. E também, empresas conseguem tirar ISS, Alvará, e outras taxas, através também do site, CNPJ, e o número da inscrição municipal, para pagamento à vista. Lá já sai com desconto. Para parcelamento, como é uma adesão, ele tem que assinar um documento, não faz, se não for pessoalmente. Aí, infelizmente, tem que estar lá. Olha, tem essa facilidade, então, também, viu, gente? Se você vai pagar à vista, entra aí no site, treslagoasms.gov.br, tem a barra lá, para o IPTU, né? Impostos e IPTU. E aí, você consegue, então, fazer esse pagamento com desconto já. Não vai precisar enfrentar a fila. Está demorando muito o atendimento lá, é, Merson? Olha, ontem, a gente está com toda a equipe para isso, para fazer o atendimento ao PEP, então, estava uma média de 30 a 40 minutos. Para o penúltimo dia, até que não estava tanto, né? Mas a gente também está com todos os servidores, estamos com 20 pessoas só para isso, fazendo só o PEP, inclusive eu. Pois é, o pessoal deixou para a última hora, é assim, né? Então, não pode reclamar da fila, não, é, Merson? Obrigada, viu? Eu que agradeço. E deixar aqui os contatos lá nossos, né? O e-mail é o tributacal, arroba treslagoas.ms.gov.br, o telefone de contato 3929 1121 ou 1123, que ontem, o 1121, não deu um probleminha, pode estar ligando no 1123 também. E o WhatsApp, 992 14 03 22. A gente vai estar, na medida do possível, respondendo a todos. Claro que, preferencialmente, o atendimento é o presencial. Tá certo, obrigada. Eu que agradeço, Ana e toda a equipe da RCN. Tá, e a gente conversou com o Emerson Barbosa, que é o diretor de tributação da Prefeitura de Três Lagoas, falando, então, a respeito do PEP. Gente, encerra hoje, viu? O programa não vai ter prorrogação, viu, pessoal? Não vai ter prorrogação, então hoje, o prazo final para você aderir a esse programa. Se você tem débito com o IPTU, ISS, entre outros tributos, procura o setor de tributação, que fica na Avenida Rosário Congro, na esquina com a Rua Oscar Guimarães, local de fácil acesso, bem em frente ali, à Cidade Natal. Funcionamento até às 10 da manhã, depois para por conta do Jogo do Brasil, e retorna às 14 horas, com atendimento até às 17 horas. sete e vinte, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida. Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, murcharabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box para quem leva qualidade a sério. Esquece o que você acha da escola, tá na hora de pensar o que você quer da escola. Se joga nessa dica que é pra você irritar, bora escolher, descobre e compartilhar. Se joga pra escola de tempo integral, se joga pra escola de tempo integral. Ensino integral é estadual, é gratuito, é autoral, se joga pra escola de tempo integral. Seu futuro é hoje e a escola é sua parceira. se joga no ensino integral, matrículas abertas. no ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. promoção, tem que ser de amarelo, verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão, batem de vento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Óptica Bambu Brasil, Nova Opção, Materiais de Construção, Loteamento OT, Ateliê Camponini, Cama em Box. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo, RZN. RZN Notícias. Agora são sete horas e vinte e dois minutos, sete e vinte e dois. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Pode continuar interagindo com a gente, mandando seu palpite para o jogo de hoje. Hoje tem Brasil e Croácia, às onze horas, horário de Mato Grosso do Sul. O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo e o pessoal continua dando palpite aqui para o jogo de hoje. O Evaldo diz que vai ser dois a zero para a seleção brasileira. A Regina também está na audiência, ela diz, bom dia, gente, amei estar aí ontem, sou a ganhadora do prêmio de cem reais do programa da Ana Cristina. Que pena que ela não estava, sou sua fã. Ô, Regina, obrigada, minha querida. A Regina é moradora lá do bairro Santa Luzia. Ontem ela ganhou cem reais aqui da promoção Piques Verde Amarelo e ela foi lá no TVC, no programa do Israel, receber os cem reais. Ela queria me ver, mas eu não estava, né, ô, dona Regina. Mas uma hora, se ela vem aqui na cultura, passa aqui para tomar um cafezinho comigo, para eu dar um abraço na senhora. Obrigada, viu, minha querida, pela audiência, pelo seu carinho, tá? O Fábio Santos também está na sintonia, muito obrigada. A Cristiane também mandou recadinho para a gente, deixa eu ver o recadinho da Cristiane. Ela diz, bom dia, o meu palpite é 3 a 1 para o jogo de hoje, eu quero participar da promoção. Bom dia, Ana, bom dia, Beto. Acordo cedinho para ouvir o RCN Notícias. Sextou com o Jogo do Brasil, né, a sexta fica mais maravilhosa, um abraço. Com certeza, sexta-feira com o Jogo do Brasil fica bem mais animado, né, Cristiane? Obrigada pela audiência. Para participar, Cristiane, você precisa preencher o link, a gente vai te mandar o link, tá bom? Aí você preenche, coloca teu nome completo, a data de nascimento, a senha Rio Piscinas, e automaticamente você vai concorrer a todos esses prêmios, tá? Boa sorte para todos vocês que estão participando. A Eleni também mandou recadinho para a gente, ela diz, Oi Ana, aqui é Eleni da Silva, do bairro Colinas, o meu palpite é 2 a 1 para o Brasil. A Sônia Mariana também está na audiência, ela diz, bom dia, que Deus continue abençoando a nossa sexta-feira, sou da Coab, do Jardim das Violetas, 2 a 0 para o Brasil. Obrigada, Sônia. Quem mais mandou recadinho para a gente aqui? Deixa eu ver. A Lurdinha, ela diz que o palpite dela para o jogo de hoje é a Maria Lourdes, Valentim da Vila Piloto, vai ser 3 a 0 para o Brasil. Obrigada, viu Maria Lourdes, pela audiência, um abraço para todos aí na Vila Piloto, quero mandar um abraço para o seu Oridão, para a dona Marlene também, sempre na audiência, todos os dias eles fazem questão de acompanhar o RCN Notícias. Muito obrigada. A Margarete Lopes também, que é lá da Vila Piloto, na audiência, ela está falando que o Emerson estava com a camiseta do ABB, muito bonita, obrigada, viu Margarete, sempre na audiência, sempre acompanhando o nosso jornal. Ela está comentando aqui, inclusive, sobre a questão do cinturão verde, que nós falamos agora em a pouco, ela diz, verdade, Ana, fui lá no lote da dona Geni, precisava ver que horta linda, plantação, criação, mas tem uns lotes abandonados, né, e outros até com áreas de lazer, piscina e tudo mais. É o que nós falamos aqui no bloco anterior, né, Margarete, a prefeitura precisa urgentemente fazer um raio-x ali do cinturão verde, verificar quem realmente produz, quem tem direito de estar no local, e aqueles que não têm, precisa ser tomado providências. A Ruth Quirino também, na audiência, obrigada, viu, querida, pela sintonia, pela participação. Bora participar, gente, pode comentar, pode mandar seu palpite, falar dos assuntos que estamos abordando, fique à vontade, 999840163, ou através do Facebook do JP News, e do Facebook da Cultura e TVC. Vamos de informações agora, 7 horas e 26 minutos, 7h26, atenção, pais, olha só, a Secretaria Municipal de Saúde, reforça os pais responsáveis aí, sobre a vacinação de crianças, de até 11 anos contra a Covid-19. Para garantir a imunização, gente, que está com um índice muito baixo, do esperado aqui na cidade, a Secretaria fez um cronograma, de abertura dos frascos, das doses da vacina, em todos os postos de saúde. A Beatriz Benedetti, ela preparou uma reportagem para a gente, falando sobre essa vacinação. O curto prazo de validade das vacinas da Covid-19 para o público infantil, é uma preocupação em Três Lagoas. Depois da abertura dos frascos, a Coronavac tem 8 horas para ser utilizada. E esse período é ainda menor na Pfizer pediátrica, que tem apenas 6 horas de validade. Para evitar que as vacinas sejam abertas e não aplicadas, a Secretaria Municipal de Saúde, definiu um cronograma de vacinação e abertura dos frascos. As doses para crianças de até 11 anos de idade são oferecidas em todas as unidades de saúde da família. A coordenadora do Centro de Imunização, Humberta Zambuja, explica a importância dos pais e responsáveis ficarem atentos às datas. Nós estamos, desde o começo de novembro, com esse cronograma aqui no município, para a gente estar otimizando a utilização das vacinas pediátricas para o Covid. Nós temos duas vacinas que atendem o público infantil, que é a Coronavac e também a Pfizer pediátrica. Nós tivemos aí um déficit de três semanas sem estarmos recebendo do Estado a vacina Coronavac. Então, por isso, nós tivemos que estar instituindo esse cronograma para otimizar a utilização dos frascos. Cada frasco da vacina Coronavac vem dez doses e tem uma duração de oito horas após aberto. Então, se eu realmente não abrir esse frasco e atender as dez crianças, eu vou estar aí sofrendo uma falta do imunizante no final do mês. Na Coronavac, para crianças entre 5 a 11 anos, a expectativa é de vacinar 12.867 crianças. Dessas, apenas 8.227 tomaram a primeira dose, representando 64%. Mas o número cai mais da metade quando falamos da segunda dose. Apenas 3.967 foram receber o imunizante, representando 30% do total esperado. Já a Coronavac para crianças de 3 a 5 anos está disponível desde julho e a expectativa era de vacinar mais de 3.500 crianças. Porém, para a primeira dose, foram vacinadas apenas 764 crianças, 20% do esperado. E apenas 318 compareceram para tomar a segunda dose, representando menos de 9% do total. Em Três Lagoas, a Pfizer pediátrica para crianças de até 2 anos já está disponível tem 3 semanas aqui no município. E já foram vacinadas 31 crianças. Mas, aqui em Três Lagoas, tem mais de 3.500 crianças nessa faixa etária. Os dados apontam que a adesão ainda é baixa, principalmente para retornar às unidades de saúde e tomar a segunda dose. Por isso, é importante que os pais fiquem atentos e levem os filhos para atualizarem o esquema vacinal. Um exemplo disso é o Altiel. Ele é policial militar e trouxe o filho Tel, de 4 anos, para garantir a segunda dose do imunizante. Está atualizado somente a Covid, que está aguardando a segunda dose. É importante que todos trazem com seus filhos, aqueles que têm idade também, que possam estar vacinando, que venham até o posto e atualizem. Foram mais de 600 mil mortos só aqui no país, então, algo que não pode deixar passar. Atualmente, o município possui em estoque 300 doses da Pfizer e apenas 40 da Coronavac. Isso gera um alerta para o medo de ficar sem o imunizante e reforça ainda mais a importância de seguir o cronograma divulgado pela Prefeitura, para que nenhuma vacina seja desperdiçada, como explica a coordenadora. Mas a nossa maior preocupação realmente é com a Coronavac, que a gente não está recebendo de forma escalonada, de uma forma regular, o que nos remete ao temor de ficarmos sem a vacina. Então, para que não fique totalmente sem, nós instituímos esse cronograma para que a população, se não conseguir no posto mais próximo da sua casa e no vizinho ali mais próximo, ela vai ser atendida. Só que tem que atender a esse cronograma, porque não são todas as unidades que estão abrindo todos os dias, justamente para a gente conseguir otimizar e não sofrer a falta da vacina. Gente, então atenção os pais, os responsáveis, leve seus filhos para se vacinar, leve seus filhos para tomar a dose da vacina contra a Covid. Infelizmente, os casos de Covid estão aumentando, voltaram a aumentar, gente. Então, não brinque não com esse vírus. Quantas pessoas perderam a vida? Então, procure as unidades de saúde. Tem as doses disponíveis. 7h31 agora, 7h31min. E aqui em Três Lagoas, um grupo distribui cerca de 100 refeições por dia, viu, gente? Para os moradores em situação de rua e também para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eles atendem aqui em Três Lagoas na Casa da Sopa e eles entregam todos os dias de cerca de 80 a 120 refeições. Nem mesmo a pandemia da Covid-19 e a crise econômica impediram o grupo da Fraternidade Espírita José Xavier de continuar com seus trabalhos sociais em Três Lagoas. A meta do grupo é a de fazer a caridade e isso tem sido feito diariamente por voluntários que pertencem ao grupo que existe há mais de 64 anos. Diariamente, eles se reúnem na cozinha da Casa da Sopa que funciona no bairro Interlagos para preparar a comida e entregar as pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social. A Casa da Sopa é uma instituição muito antiga em Três Lagoas. Eu posso até dizer que é o mesmo tempo de funcionamento do grupo da Fraternidade Espírita José Xavier que o mês já completou 64 anos. Então, a Casa da Sopa, ela teve sediada em vários locais. Depois de um tempo, agora se fixou aqui junto ao lar dos idosos para poder ficar mais, aglutinar todas as atividades da Casa. A Casa da Sopa, como eu disse, ela é mantida pelo grupo da Fraternidade Espírita José Xavier. Mas nós temos como meta fazer a caridade. Nós sabemos mesmo que como espíritas que somos, cristãos que somos, fora da caridade não há salvação. E essa é uma maneira em que o grupo conseguiu fazer com que nós pudéssemos, juntos com a comunidade que nos ajuda muito, fazendo doações, nos auxiliando nesse momento, mesmo vocês divulgando esse nosso trabalho, se torná-lo importante. Por dia, em média, de 80 a 120 marmitas como essa daqui são entregues não apenas para os moradores em situação de rua, mas para a comunidade de um modo geral que comparece aqui à Casa da Sopa. Hoje, por exemplo, na marmita é servido arroz, feijão, farofa, salada, carne de porco e mandioca. É uma marmita bem robusta que dá para alimentar muito bem quem está passando por uma necessidade. José Francisco informou que a Casa da Sopa foi criada e direcionada para atender os moradores em situação de rua, com refeição, banho e roupas. Mas, conforme ele, após a pandemia, houve um aumento de pessoas passando por necessidade e tem procurado a Casa da Sopa em busca de refeição. Essa Casa da Sopa foi criada e direcionada principalmente aos moradores de rua para que eles pudessem serem atendidos aqui na questão de um alimento, numa questão de uma troca de roupa e também, e principalmente, eles poderem se assear. Aqui é um local onde eles podem tomar um banho, recebem uma roupa limpa e para prosseguirem no seu dia a dia. No pós-pandemia, houve uma procura muito grande de pessoas residentes em Três Lagoas que estão passando por necessidades momentâneas. Então, nós, na medida do possível, nós atendemos essas pessoas. Mas, lembrando sempre que a nossa prioridade é o morador de rua, porque esse não tem de onde buscar essa alimentação. E quando nós entregamos a comida ou fazemos, nós entregamos a um irmão em Cristo. Não perguntamos a sua origem, a sua identidade, não perguntamos nada. Vemos nele um trabalho em Cristo. E antes de servirmos as refeições aqui, como você disse, de 80 a 120 refeições, nós fazemos um pequeno evangelho. Procuramos mostrar que há necessidade da alimentação do corpo, que é perecível, mas também do espírito que sobrevive. A alma sobrevive a tudo. Então, a gente tenta mostrar a eles, com palavras simples, mostrando através de exemplos, como deve ser feito. E também agradecer a Deus por aquilo que nós estamos recebendo. Principalmente os doadores e atores que participam conosco. A Casa da Sopa funciona de segunda a sexta-feira. Cada dia tem uma equipe de quatro pessoas trabalhando no local. Além do preparo e entrega do alimento, tem a parte da limpeza do local e dos estensílios utilizados. Por isso, José Francisco ressalta a importância de quem puder ajudar nesse trabalho. A questão do voluntariado é muito complicada. Nós temos uma deficiência muito grande. Talvez hoje nós estamos aqui com uma das maiores equipes, hoje nós estamos em torno de oito pessoas. Mas a média em si é de três a quatro pessoas por equipe, por dia. E a nossa necessidade seria muito maior. Porque, por exemplo, nós recebemos doações de um determinado supermercado e nós precisamos preparar aqueles alimentos. Nós precisamos prepará-los para não estragar. Então, nós temos necessidade de pessoas. E também lembrando, porque nosso trabalho não se restringe unicamente a servir a refeição. Nós temos que, depois disso tudo, organizar o ambiente, deixar o ambiente organizado para a próxima turma que vem. Então, a gente tem que cuidar da limpeza e cuidar de tudo para deixar em condições para todo mundo utilizar e ficar feliz. Em todos os anos de funcionamento, segundo José Francisco, a Casa da Sopa não deixou de cumprir o seu papel. E isso só tem sido possível conforme ele, graças à ajuda da Sociedade Treslagoense que contribui com as doações. Tem empresários, pessoas que têm condições, nos dão grandes doações. Mas também tem aquele trabalho de formiguinha. A pessoa com a maior boa vontade do mundo vem nos trazer algo. E esse algo que ela nos traz é muito importante. Principalmente por aquela vibração positiva que ela coloca, esse amor que ela coloca nessa doação dela. Não dizendo com isso que os demais não tenham, mas é muito significativo. E eu quando recebo essas doações de pessoas humildes, eu me lembro daquela passagem que Jesus, que a viúva, colocou um denário no gasofilácio. E aquilo foi tão importante que marca muito nós. E a cada dia aqui, para nós, é uma experiência diferente. É uma experiência gratificante. Que vale a pena. Eu convido as pessoas que queiram, tiverem vontade, independente da religião, se solidarizassem conosco no trabalho, nas doações, naquilo que puderem. Quando nós falamos em doação, também nós não podemos só nos atermos à questão do alimento. Os produtos de limpeza, os produtos de higiene, muitas vezes, até as roupas que nós vamos doar para os nossos irmãos que estão passando por necessidade. E lembrando sempre, aqui passa crianças, aqui vem mulheres, senhoras, aqui vem jovens, e nós atendemos todos com muito carinho. Olha que bacana, né? Parabéns a esses voluntários, parabéns ao grupo da Fraternidade, gente, por esse trabalho que eles desenvolvem. Um trabalho muito bonito mesmo e que ajuda tantas pessoas. Já pensou todos os dias você preparar e entregar mais de 100 refeições por dia para quem precisa, né? E a gente vê tanta gente precisando. Que bacana, é muito lindo o trabalho que eles fazem. É uma comida muito bem preparada. A comida que eles entregam é a comida que eles comem ali também, para vocês terem uma ideia da qualidade. Então, quem puder colaborar, quem puder ajudar esse grupo, a gente continua fazendo a sua parte. Isso é muito importante, esse trabalho social que eles realizam. Eu sempre falo que é melhor você dar do que você receber. É melhor você ajudar do que ser ajudado, não é? Então, quem pode, é importante contribuir, colaborar com esses trabalhos sociais, com esses projetos sociais que são desenvolvidos aqui na cidade. Parabéns mais uma vez a todos esses voluntários por esse trabalho. Ontem, inclusive, eu conheci lá o seu Ricardo, né? O seu Ricardo, diariamente, ele vai lá levar doações, ele não quis nem participar da reportagem, né? E ele falou, Ana Cristina, te acompanho todos os dias. Obrigada, viu, Ricardo? Eu não peguei seu sobrenome, mas ele está sempre na audiência e é um dos voluntários lá. Isso é muito bacana, esse trabalho que a sociedade também faz em Três Lagoas. Sete horas e quarenta e um minutos. Vamos falar da seleção brasileira, gente? Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque hoje tem Brasil em campo, Israel Espíndola. Já está definido o time que vai enfrentar a Croácia hoje aí às onze horas, daqui a pouquinho, e eu já quero saber seu palpite, Israel. Eu vou de três a zero para o Brasil e o seu palpite para o jogo de hoje. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Eu também vou de três a zero. ontem durante o TV apostado dois a zero, palpitado dois a zero no Brasil, mas aí eu fui pesquisar sobre a Croácia e falei, não, vou mudar meu palpite. Três a zero no Brasil, gols de Richardson, Neymar, dois de Richardson e um de Neymar. Agora, Ana, vamos falar da Croácia antes de falar do time da seleção brasileira. A Croácia está invicta nesta Copa do Mundo do Catar, viu? Mas é para ter medo? Não, porque a Croácia apenas venceu uma partida diante do Canadá. Nas partidas sequentes ela empatou todas. O nome de destaque do time croata é o Modric, o atacante Modric e temos também que ficar de olho aberto no goleiro Livakovic, isso mesmo. Esse goleiro defendeu três penalidades sobre a vitória contra o Japão. O retrospecto da seleção brasileira com os croatas sempre foram de vitórias. Mas vale lembrar também que a Croácia na última Copa do Mundo na Rússia foi vice-campeã. Então, hoje eu estou confiante mesmo diante desse cenário dos croatas estarem invictos, eles gostam de empatar o jogo e levar para as penalidades. Então, é bom o senhor Richardson e o senhor Neymar mostrar gol e a gente terminar logo essa partida e passar para as quartas de final já durante o jogo normal, sem ter prorrogação e muito menos as penalidades porque o Livakovic, esse goleirão croata está pegando e pegando muito. Sobre a seleção brasileira, Ana, é o mesmo time que enfrentou a última partida da Coreia do Sul que entra em campo no jogo de hoje contra os croatas. Então, não tem muitas mudanças, o ataque permanece o mesmo com o Richardson e a turma toda do Vinícius Júnior, inclusive, que fez uma partida excepcional na última partida das oitavas contra a Coreia do Sul. Então, eu estou confiante, viu, dona Ana Cristina, vou copiar o seu palpite, vai ser 3x0 e vamos ganhar já durante o período normal do jogo sem prorrogação e muito menos ir para as penalidades. Ana? Exatamente, gostei da sua camiseta, viu, Fernandinho, muito linda, viu? Ô, Isael Espíndola, olha só, o Luiz Henrique, ele está dizendo que vai ser 0x0 para o Brasil e o Brasil vai se classificar nos pênaltis. Eu não tenho coração para isso, viu? Eu não tenho saúde para isso, Isael Espíndola, para um 0x0 e penalidades, não, e você? De maneira alguma, agora, tem que avisar ele que esse goleirão croato, Livakovich, é isso mesmo, Livakovich, está defendendo um absurdo nas penalidades, contra o Japão ele defendeu três penalidades, então, eu não quero passar por esse momento de tensão em penalidades diante desse goleiro aí croata que está defendendo muito. Então, a gente vai ganhar logo já no tempo normal, 3x0, à tarde a gente volta para trabalhar, tudo tranquilo e feliz da vida, e aí na terça-feira às quartas de final da Copa do Mundo, se o Brasil passa hoje, o próximo jogo é na terça-feira às 15 horas ao lado de Mato Grosso do Sul. Ana? Oi, Isael Espíndola, mais à tarde tem outro jogão, né? Hoje tem a Argentina, Isael Espíndola. Bom, aí, Ana, você já sabe a minha torcida, né? É contra. Então, assim, que os argentinos digam adiós, catar, e volte para casa porque a Argentina está precisando deles. Eu gostaria muito de ver na semifinal Brasil e a Argentina, seria um sonho, mas a Holanda, a gente sabe que é uma seleção também forte, né? Então, não dá, porque a gente, a Argentina tem o Messi que é o destaque, mas eu acho que o elenco como um todo não é tão forte. Agora, a Holanda, meu amigo, não sei se vai ser tão fácil para a Argentina, não, mas eu gostaria muito de ver na final não tem como da Argentina, mas na semifinal eu gostaria muito de ver Brasil e a Argentina e o Brasil ganhar da Argentina, viu, Israel? Pois é, o sonho de muita gente é que fosse, né, essa grande final da Copa do Mundo, Brasil e a Argentina com as estrelas argentinas, o Messi e companhia, e do lado brasileiro também os jogadores que aí estão aí no sonho da garotada, né? Acontece, né, Ana, que também, a partir de agora, né, na Copa do Mundo é assim, é feita a fase normal, os jogos vão acontecendo, a partir de agora, meu amigo, é só pedreira, quem vier Holanda ou Argentina, o Brasil tem que estar preparado, eu ainda me lembro do jogo Brasil-Holanda que nos despachou na Copa, na outra Copa passada, amargo, né, mas enfim, Copa do Mundo é isso aí, a partir de agora é só pedreira e vamos torcer para a nossa seleção continuar jogando esse bolão e o que vier a gente vai atropelar, viu, Ana? Se Deus quiser, eu também acho que eu estou confiante, viu, que o Brasil vai ser campeão. Obrigada, Israel, pela tua participação, até mais, daqui a pouquinho, Israel, o TVC agora mais cedo, hoje, Israel? Pois é, por conta da Copa do Mundo, o TVC agora vai ao ar hoje às 10 horas e lembrando, hein, Ana, hoje tem um bolão valendo uma camiseta semelhante a essa daqui, então já vai palpitando o bolão do grupo RCN, você pode palpitar no Instagram, pode palpitar no Facebook, pode mandar no WhatsApp aí do RCN Notícias, pode mandar também no WhatsApp no TVC agora, manda seu palpite, porque hoje, 10 horas da manhã tem o TVC agora, 11 horas tem a seleção brasileira, Tá certo, obrigada, Israel, guarda uma camiseta para mim, você ganhou uma aí, eu também quero uma, viu? 7 horas e 47 minutos agora, Beto e Silvia amanhã tem mais jogos, jogos da seleção, né, Beto? Quem que entra em campo amanhã, sábado, amanhã também, gente, sabadão aí, tem jogos importantes, hein? Ana, amanhã tem Espanha, aliás, Espanha não, perdão, Marrocos e Portugal, Inglaterra e França. Olha, jogasse, Eita, nós, hein? Quem passa? Ah, eu não sei, viu, Beto? Eu prefiro não arriscar para amanhã não. Por que você prefere na final? Ah, eu queria a Argentina, mas a Argentina não dá, mas seria legal, Portugal, hein? Já pensou? Brasil e Portugal. Seria legal, né? Bacana uma final. Vamos ver, vamos aguardar o jogo de hoje. Primeiro nós temos... Só não pode ser a França. É, primeiro a gente tem que fazer o dever de casa hoje. Gente, obrigada a todos vocês que estão participando, que estão interagindo, que estão mandando seu palpite, que estão participando da promoção. Ah, deixa eu ver um recadinho que eu recebi aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC. tem uma ouvinte nossa que os pais dela, a da Ruth Quirino, né? A Ruth Quirino, ela diz, Oi, Ana, manda um bom dia para os meus pais que estão aqui assistindo você. Eles estão de passagem por Três Lagoas, vieram de Imperatriz, no Maranhão. O nome deles é Antônio e Aldenora. Muito obrigada pela audiência. Ô, Ruth, eu que agradeço a sua audiência, um abraço especial, então, para o seu Antônio, para a dona Aldenora, de Imperatriz, Maranhão. Olha só, vieram de longe, hein? e vão acompanhar o jogo da Seleção Brasileira hoje aqui de Três Lagoas. Muito obrigado, meus queridos, pela audiência, pela sintonia aqui no RCN Notícias e sejam todos muito bem-vindos a Três Lagoas. 7h49, vamos no intervalinho e a gente já volta para mostrar uma decoração de Natal, gente, uma moradora faz um presépio lindo na casa dela. Daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de Cuidado com a Vida Vidro Box Rua João Carrato 1040. RCN Notícias Está sabendo que dia 16 de dezembro tem Murilo Ruf em Três Lagoas? É claro que eu estou. Sabe para quem que eu já contei? Para Deus e o mundo é, está todo mundo sabendo do show do ano. Se eu for problema hoje eu estou deixando de ser Murilo Ruf é ao vivo na inauguração da Estação Três Lagoas espaço 100% pé na areia para você curtir numa experiência diferenciada esse mega show ingressos à venda acesse ticket360.com.br aí você escolhe ingresso pista área VIP ou deck premium eu já garanti o meu já estou até vendo você curtindo um pézinho na areia dia 16 com Murilo Ruf ao vivo na Estação vai ser tudo de bom só um pouquinho de paciência promoção exclusiva o RCN juntos a gente faz a diferença já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica é o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade tem coisas que é melhor esquecer mas outras são nossa responsabilidade lembrar é o caso da vacina contra o coronavírus conclua o ciclo vacinal e as doses de reforço para se manter protegido das novas variantes da covid-19 previna-se usando máscaras em locais fechados e aglomerações em caso de suspeita realize o teste em uma unidade de saúde ou farmácia saiba mais em www.coronavirus.ms.gov.br no ano da Copa o Grupo RC marca mais um golaço de promoção tem que ser de amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento Autopeças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 Três Lagoas Solar Pet Pesca Estoque Materiais de Construção Leo Tintas Classe Plast Sofá Inbox verde dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do Grupo RCN RCN Notícias 7 horas e 53 minutos 7h53 e a tradição gente entre muitos cristãos montar o presépio de Natal e aqui em Três Lagoas tem um que ocupa toda a garagem de uma residência e já está pronto para receber aí visitas a reportagem é do Israel Espíndola o presépio de Natal é uma arte importante da tradição cristã um cenário que muitos nos ajuda na espiritualidade pois retrata o momento de nascimento de Jesus a cena mostra José e Maria no estábulo onde o menino Jesus nasce e recebe a visita dos reis magos na casa da dona Naíra Zambuja que mora no bairro Vila Nova tudo é preparado com muito carinho e a ideia de montar o presépio começou com um desejo olha isso eu tinha esse desejo desde quando eu era pequena quando eu não tinha nada assim que eu brincava com as espiras de mim fazendo meu presépio delas eu tinha um sonho que um dia eu ia ter um presépio com a imagem quando eu cheguei aqui foi as coisas melhor que eu fui na Aparecida do Norte eu fui comprar um presépio assim completo mas eu não tinha condições então eu falei para a moça da loja eu queria pelo menos Maria, José e Jesus aí ela falou assim mas não pode eu tenho que vender o presépio completo eu falei mas o completo eu não posso aí eu saí triste quando eu ia chegando perto da Basílica Velha ela me chamou falou dona Naíra a senhora nós vai vender as três peças para a senhora e a loja vai mandar fazer para completar aqui o presépio aí eu fiquei muito contente e vim embora com as três peças que está até hoje as três peças foi ganhando mais personagens mais adereços e foi crescendo e há mais de 30 anos dona Naíra monta toda essa estrutura para comemorar a chegada do Natal o presépio começou na sala da residência mas foi ganhando proporções e personagens claro todos eles que remetem aí o nascimento do menino Jesus e hoje ocupa toda a garagem da casa e dona Naíra não esquecem de suas origens de uma menina criada na roça como ela mesmo diz e o presépio hoje tem fazendinha plantação de arroz cidade um lago artificial e até um monjolo tudo com muito enfeite de Natal e claro o bom velhinho o Papai Noel mas para montar toda essa estrutura a idosa de 72 anos precisa começar bem cedo desde setembro eu começo três meses antes para poder eu dar conta né e aí eu vou fazendo uns pouquinho e agora acho que se eu for inventar de fazer o ano que vem eu tenho que começar uns quatro antes porque senão não dá para fazer porque tem outras coisas para colocar né eu pranto o milho o feijão tem que ficar tudo certinho na hora certa plantar o arroz agora esse ano então acho assim que eu vou fazendo alguns visitantes inclusive fazem questão de doar peças que logo vão compondo o cenário natalino e a cada ano o presépio só aumenta aí algumas pessoas tem peça que é de outros presépios que as pessoas não querem traz para mim eu quero aí foi aumentando eu fui inventando a ideia de ter uma fazendinha de ter o manjolo um dia eu falei para o senhor assim lá ah eu queria tanto ter um manjolo rústico no meu presépio mas eu não sei nem quem faz aí um dia eu cheguei e o manjolo estava aí na porta aí eu fiquei muito contente o espaço fica aberto para visitação na rua Benedito Soares da Mota no bairro Vila Nova em Três Lagoas e são as crianças que ficam encantadas com o presépio gigante vem as crianças vem visitar as famílias nossa tem criança que fica animada somente com o manjolo mais pequenininho que elas gostam e tem as pessoas assim que não conhecem umas que não sabem o que é arroz não sabem o que é limpo eles falam vou trazer meus netos para conhecer pode trazer eles trazem e mostram arroz com uma paia para eles e eles ficam encantados e é assim que eu me sinto feliz das crianças ficarem felizes porque quando você vê uma criança alegre você fica contente também as crianças adoram o presépio aqui e nesse clima natalino Dona Nair deixa uma mensagem de esperança para as famílias trislagoenses é o que eu desejo para as pessoas que elas sejam mais humanas mais carinhosas que os filhos amem seus pais seus pais amem seus filhos que seja um doce dentro de cada lar porque quando tem um doce em uma família é muito bom que as coisas amargas é muito ruim eu desejo tudo de bom doce para todas as famílias trislagoenses até as que muitas pessoas eu tenho visita de gente de Cuiabá até eles também desejam feliz Natal para todos os mundos e assim eu vou ficando aqui enquanto eu der conta eu vou tentando fazer e é muito lindo mesmo esse presépio parabéns viu Dona Nair há muitos anos ela prepara ela monta esse presépio que é lindo viu gente vale a pena vocês conferirem fica na rua Benedito Soares da Mota essa rua que foi pavimentada recentemente aqui no bairro Vila Nova local de fácil acesso vai lá leva as crianças é muito importante tirar foto para ver como realmente é um presépio parabéns a Dona Nair que faz questão de todos os anos montar esse presépio a Margarete Lopes também está dizendo que lindo parabéns Natal é isso Jesus Maria José que seja doce em seu lar que linda frase verdade né Margarete que bacana que lindo mesmo esse trabalho e a mensagem que a Dona Nair deixou 7h58 gente olha só lembrando que as repartições públicas hoje tem horário especial por conta do jogo da seleção brasileira tá a prefeitura já está aberta as repartições públicas do município já estão abertas e vão funcionar até as 10 horas depois para para o jogo do Brasil que é as 11 horas horário de Mato Grosso do Sul e retorna as 14 horas e vai até as 17 horas as repartições do estado como Detran agência fazendária não terá expediente na parte da tarde só agora no período da manhã até as 10 horas depois as repartições públicas estaduais não voltam a atender no período da tarde as agências bancárias também abrem agora às 8 horas fecha às 10 horas por conta do jogo e depois retoma às 14 horas e vai até às 15h30 então os bancos vão funcionar até às 3h30 hoje e vai ter atendimento então na parte da tarde e o comércio também é a mesma coisa o comércio abre agora às 8 horas fecha para o horário do jogo aquele que quiser claro quem quiser manter o seu comércio aberto fica a critério de cada estabelecimento geralmente eles têm fechado aí meia hora antes e depois reabre depois do jogo e hoje o comércio vai até às 19h que é o horário especial amanhã sábado também o comércio vai ficar aberto até mais tarde e na próxima semana os estabelecimentos comerciais começam a funcionar até às 22h até às 10h da noite oito em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação você que tirou um tempo ao longo da semana para fazer companhia para a gente meu muito obrigada mesmo de coração a gente volta na segunda-feira a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma ótima sexta-feira um excelente jogo cuidado viu gente cuidado na hora de sair para assistir o jogo na hora de retornar olha aí o trânsito está perigoso tenha cautela vai devagar né volte devagar para evitar acidentes de trânsito então eu desejo para você uma excelente sexta-feira um ótimo fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda até lá Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora